Alô galera do Jiu Jitsu e amantes da arte suave, eu sou o Luciano Jatobá, cego, faixa preta de Jiu Jitsu primeiro grau. Galera, se inscreva no meu canal do Youtube, Luciano Jatobá Jiu Jitsu e me siga no Instagram, Luciano.Jatobá. Galera, eu vim aqui fazer um convite, não, vim aqui passar um aviso muito importante a todos, a galera que me acompanha, pedi a todos aí pra curtir, compartilhar esse vídeo pro máximo de pessoas, a galera que me segue aí pelo Brasil todo, pelo mundo todo, avisar que eu tive um problema com a minha operadora de telefonia e eu acabei perdendo o meu número, entendeu? Então você que é um seminário 100% motivacional na sua academia, na sua cidade, na sua empresa, na sua igreja, enfim, é, agora o número mudou, seminário 100% motivacional com Luciano Jatobá, agora o número é, anota aí, DDD21966325977, repetindo, DDD21966325977, vamos agendar um seminário 100% motivacional na sua academia, onde eu vou estar contando histórias, é, histórias minhas de guerra, de superação, de batalha, de treinamento, da época de faixa branca, azul, roxa, marrom, preta, vou estar contando histórias de competições, vou estar contando como o Jiu Jitsu entrou na minha vida, como o Jiu Jitsu me ajudou e como o Jiu Jitsu pode ajudar a todos que estão assistindo o seminário, é, com certeza você vai sair do meu seminário com a nova forma de ver a sua vida, é, seminário com o Luciano Jatobá, 100% motivacional, em qualquer lugar do Brasil, é, projetos sociais, eu não cobro, projetos sociais do Brasil todo, é, o seminário é gratuito, e preços simbólicos para academias, é, dvb, 21, 9, 66, 32, 59, 77, é, aguardo o contato de todos vocês, ouça!